Eu vou conversar com o professor Filipe e ele vai explicar para a gente um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido no seu laboratório. Então, o que nós estamos fazendo aqui é que nós queremos aprender mais do jeito exato como a luz interage com a matéria. Então, apesar dessa questão estar muito velho e estudado por muitos anos, tem muitas questões abertas e a nossa ideia é que um sistema ideal para estudar esses tipos de perguntas é utilizar átomos frios, porque átomos frios são sem movimento e, portanto, não são sujeitos a efeitos de perturbações ligados ao movimento dos átomos. Então, a nossa escolha é de utilizar átomos de estrâncio, ultrafrios, então esfriados a temperaturas muito baixas de um milésimo de degrau Kelvin acima do zero absoluto e jogar um feixe de luz sobre essas nuvens atômicas e ver como os átomos reagem e onde a luz é espalhada. Então, aqui nós temos uma experiência de vácuo ultra alto que é necessário para evitar colisões dos átomos com o gás, com o ar, que também poderia resultar em perturbações. Então, nesse aparelho estamos esquentando um bloco de estrâncio até temperaturas de 600 graus. Esse é o fono aqui. Isso produz um gás de estrâncio que está acelerado com uma velocidade muito alta dentro desse tubo. E aqui, com uma superposição de feixes de luz, laser, que agora estamos vendo aqui um feixe laser azul, e uma combinação de campos magnéticos, podemos desacelerar o movimento dos átomos até velocidades de um metro por segundo, que é muito lento. Aqui, nessa câmara principal, os átomos são resfriados, são aprisionados numa armadilha que se chama armadilha magnitótica e resfriados ainda mais até temperaturas muito perto do zero absoluto. E depois, agora estamos ligando um pulso laser muito curto e ver como os átomos são acelerados e a luz espalhada. E assim podemos estudar como efeitos coletivos manipulam a interação luz-matéria. Então, esses são estudos fundamentais para melhorar o nosso entendimento de como a luz interagir com a matéria.